E aí, galerinha! Tudo bem, seus bloquinhos? Estamos no posto aqui na beira da fria, um beijo! Fiquei ali, fui no banheiro, almocei, na verdade fiz meu almoço. Fiquei a viagem devagarinho, vocês vêm comigo, sou um beijo, talvez. Fiquei aqui, que é sábado 4 de junho de 2022, agora são 3 e 5 da tarde, 21 graus da temperatura, vim de uma trégua, no último dia estava frio aí, vamos acessar frio aí pessoal, aqui é a altura de caixeirinha, gravatriz... Nós temos que ir na rentira, a vstávamos o pão. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí